Boa, mano, Zé. Tá certinho, cara. Como é que é o negócio? Olha o Discord aqui, olha. Aí, o exalago mudou o nome. Olô! Olha, mandou 5 mil... 400 pontos. Caraca, xa. Mais um presente moldado por vocês. Aqui, ó. Olha isso aí, mano. Obrigado, véi. Vamos lá, véi. Boa sorte que vem no Katon. Tomaram. Tomaram, bora. Cara, se não vir no Katon, eu vou ficar muito triste, véi. Ah, véi. Eu queria que tivesse um meu voltejo pra dar bão aqui também, pra começar um vídeo bem, né? Na moralzinha, pra você ver aqui. Aí, ó. Eu já gastei hoje, fazer o quê? Partiu 50 aqui. Tem demência? Tem moral não. Compra 5x na manhã. Ha, ha. É, compra logo e olha o WhatsApp rapidão. Olha o Matheusão. Olha o Matheusão na ideia errada também, cara. Ô, Matheus, vale pros 10zão. Vamos tocar de boa, mano. Você tá ficando louco? Matheus, você tá ficando louco, véi. Fica de boa mesmo, né? Tá devendo lá o lanchinho lá, fi. Nós jogamos 70 reais no negócio de uma maquininha lá que trollou nós, rapaziada. Ei. Os caras foram pra mim só compra, hein? Aí não foi pra compra, que é só Pay to Win. Ah, véi. Os caras... Olha, ruma... Ruma pra estrela do Badara. Você tá falando sério? Ô, ô, Matheusão, na moral, o Matheusão mandou 15zão, fi. Já pagou a Dash no beat up. Estilo Brave Souls. Vamos esquentar a loja. Cheguei vendo o Messi cachar. Bichoso. Não, não. Ô, Beatriz, ó. Não, você é feife. Tamo junto, véi. É o jogador, mano. Jogador, x mais uma vez, dando uma força maravilhosa pro canal. Obrigado, tá? Tamo junto. Cara, por favor, vem a costa do Badara e joguei o... De novo, cara. De novo, hein? Vamos lá. Pou. Pou. Nossa. De novo, passando esse apuro aqui, véi. De novo, cara. Quem virou aqui, ó? Rafael? É. Que mano é skip, rapaziada? Não, agora já puxadinho só, mano. Agora não há como fazer skip, entendeu? Vai dar bom. Não acredito. Tomara, véi. É skip que dá bom. Agora que vocês fazem... Ah, não tenho coragem de skipar, véi. Aqueles dia eu skipei porque saiu do jogo. Inclusive, vai ter vídeo sobre aquele negócio lá. Em breve. Muito em breve. Na moral, não vai ter vídeo não, apaziada. Olha os caras aí, véi. Sorte danso. Vai ter os anóis. Kira. É esse cara que eu quero. Esse rapaz, ó. É esse cara, ó. É isso aí, ó. É isso aí, ó. Ó, jogador, valeu para o 2,33, mano. Na moralzinha, dá para comprar um Cup Noelis em promoção. Tamo junto, mestre, ó. Dá F5, rapaziada. Dá F5 para atualizar o Sammons. Aí não, véi, ó. Aí não, cara. Ah, não, véi, ó. Amor de Deus, véi. Olha para você ver, véi. Ó, lá não, cara, ó. Que sal morri. Ó, olha aqui, véi, ó. O que é isso, que jogou? Não sei. Eu falei aí, Celso, moderador. Dá banho, galera, que está pedindo pacotinho. O Steve é o moderador. Ele está pedindo pacotinho também. É, é, agora eu vi o gol da Caldense de novo. Se vísse a... Nossa, podia dar o pacote de estrela aqui embaixo, hein. Cara, olha o desespero do cara para pegar o macote de estrela, velho. Beleza, vamos lá. É, tem que ser aqui, né, mano. Pô, se viesse uma... Uma ultimate do Hashirama, não achava ruim, não. Que ela sintetizava, fi. Aí eu consegui falar na Nassan. Aí quem sabe ficasse ruim que dê esse 500, né? É verdade. Na verdade, você já comprou pacotinho barato, mas flopou. É verdade, eu pedi pacotinho, não, que eu já comprei, fi. Olha os caras do trabalho, rapaziada. Eu já comprei já, fi. Chave no Hashirama. Ah, brilhou. Beleza. Olha que... Olha. God. Não vem, velho. Não vem a... 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 O que é isso que é? Vídeo atzado. Você é demais, tá ligada? Você, quando você passa aqui na rua, tá ligada? Você é sensual demais, tá ligada? Quando eu olho pra você, novinha. Meu Deus do céu, eu fico castelando na zona, novinha. Eu quero te possuir, tá ligada? Topo. Olha, então achei... O BGC é malandro, hein? Ele foi com a gente francês idoso agora. Você fica aí, tamo junto, valeu pelo menos, viu? Ó, se vinha com a santa madária aqui, eu não vou poder... Eu não vou gritar, eu vou poder apenas... Ficar quieto, entendeu? Vamos lá. Danzo V2 confirmado. Ô, Orlope. Que mané Danzo V2? Ô, Emili, obrigado, viu? Ô, Juran, tá baixando os dados aqui. Aguenta a mão aí, tá? Mas coisa de 40 minutos, né? Basta esse negócio aqui. Internet de... De garro. É... Bota na carta da emissibilidade do Hashirama. Nossa, agora já foi, mano. Beleza, se vim Katun é God. Eu não queria a das folhas, mas os próximos requites serão do francês idoso e da cobra já que ela gosta de pegar o olho de revocado. Nossa. Ó aí, só foi você mandar, BGC. Só um lixo. Ó, ó, BGC. Bom salve pra galera do VG9, 99, 999, 47. Renan Leste falando. Hashirama. Boa. Breakão, tô cansado desse negócio aqui já, rapaz. Essa é a verdade. Rasengan. Senhor, é, Ryan, seja bem-vindo, mano. Ela deu moda. Ah, véi. Sai pra lá, véi. Cara, esse Hashirama é complicado. De novo? Ai, meu Deus do céu. Ah, véi. Olha esse Boru trolando, véi. É, flopi, 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 flopi. Ó, BGC, é muito... Solopi, 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 flopi, 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 flopi. Não. Solopi, 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 flopi, 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 É, mestre, ó, você... O cara tirou a música, véi. É, o Matheusão. O cara tirou a música do nada, velho. Do nada. O cara desligou o rádio. Sai daí, animal. Sai da onde, fi? Ó, Maicão, dança o dançarina. Na... Aí, vai cair a live, rapaziada. Ó, brilhou. Ó, vai cair a live aí, irmão. Nossa, ainda bem que caiu. Solopi, 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 Solopi. Que foda. Que porcaria, cara. A meteraça imundo. Ah, culpa do flop do Dragon, mano. Os car 是sk Vikouranns, velho. Que que é isso, véi? Tanto aqui, quanto no YouTube. O que, eu juro? Tá caindo tudo aí? Ban, é ban, velho Mandou o flop de novo, é ban Tá caindo a live, mano Nossa, a live tá caindo, rapaziada Nossa, olha isso aí, velho Olha essa ultimate trolando Nossa, mano Pra que isso, velho? Ó, pra que isso aqui, velho Cara, sua boca 40% de me vem em 6 estrelas, cara Me vem em 5 estrelas Não sei de nada, não sou... Vai da merra, vai da merra Não quero saber de catum, não Ah, não, mano, junta, fi Aí, ó, Meliodas dando ideia boa Só, mestre, se eu fiz uns cálculos, eu posso ter até 1500 ou 2000 até o dia 9 e eu vou guardar Boa, mano, Zeno Tá certinho, cara Com o meu negócio Olha o Discord aqui, ó Aí, o Zanago mudou o nome Olô Olha, mandou 5 mil Quanto dá isso? Ó, mestre Ó, quem falou isso? Felipe Silva, obrigado, cara É o bom saber, velho 100 bits é 8 pontos 400 pontos Caraca Ô, Pedrão Você tá ficando louco, velho Fih, olha isso aí, mano Vai ter que sumorar Vou ter que sumorar hoje, mano Compre pacote não Pacote não, mestre Aham Do Itatio Ou vai ser numa darinha Pra tá 4 estrelas O que vocês acham, rapaziada? E aí, ô, Pedro O que você acha, mano? Só o mestre Obrigado, Pabllo Santos Cara, eu falei que não ia gastar O cara já me convenceu na primeira, velho Fazer o quê? Cara, é Tô sentindo um ciclonezão Nossa Será que ciclone de hoje, mano? Vai, vamos correr atrás do Madarica e tal Vai Se vim é God, hein? Vamos lá Ó, 4 estrelas no Madarco Lá meu Deus Fábio Lopes Boa noite Muito boa sorte, hein, mano Fábio Obrigado, cara Fábio Lopes Fih, olha esse Mano, eu falei que ia guardar de boinha, mano O cara já me faz numa dessa Eu confio Fazio Confia Confia, mano Beleza Fiscal de gasosa? O que é isso aí, mano? Nossa, o que é isso aqui? Meu Deus F se rendeu fácil Ó, minha irmã teve como E 5 mil bit Eu tenho que fazer a boa, velho Ó 5 mil bit, velho 5 mil reais Tem que fazer a boa, irmão Salve, mestre Boa noite Muito boa sorte E a IMM Valeu, mano Nossa, rapaziada Olha Ué Júlia O que é isso? Ué Pedrão Deu uma descrição pra Júlia Ué Ué Agora eu vi o gol da Caldenha Espera, deixa eu me ataca de novo, mano Olha, ó Júlia Pelo Pedrão De novo Ô Pedrão Nossa, que é isso aí, velho? Na moral, velho Ixi Ih, rapaz Vai que tá bom Vamos lá Vamos lá Madarinha Tá foda, hein? F masculino F de falei Cara, é isso aí, mano Ó Vamos lá Ai, só pra tiçar, minha cara Que raiva, mano Vamos, Atelzão Só pra tiçar, mesmo, né, cara Não Não, 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 não Que que é isso, mano Pai Ô, veio duas quatrocentes do Madara Cara, é só pra zoar, mano Ô Foi pra zoar minha cara Só pode, mano Nossa Velho Que que é isso, mano Ah, velho Ô, duas quatrocentes do Madara Pra não vir, velho Melhor do que nada Cara, esse catum tá difícil Agora o pacotinho do Madara Aqui, ó O pacotinho do Madara, mano Eu vou nesse aqui mesmo Vai nesse aqui mesmo Teve bom Ô, tá complicado, velho Gastei seis Seis mil e quinhentos, velho Vai jogar logo depois da live Hoje não é sexta, não, filho Dá moral, BG Quem sabe, mano Vamos ver Ô, Gus Soares Salve, mano Beleza Como é que tá, que doloroso Doloroso demais, mano É isso no canal, tem moral Nossa É, melhor deixar quieto, velho Ô, sério mesmo, cara O jeito que ele falou É melhor deixar quieto, velho Gastar Gastar isso daí Pra não vir nada Ô, filho Você não veio com seis mil e quinhentos Não vem mais, não, filho Quer dizer, às vezes não Cara, esse Madara Tá me virando pra trás Cara, isso Ô, se eu comprar no BAB Eu vou ser zoado até no último, mano É óbvio, velho Vamos sair daqui, velho Isso tem uma tentação, cara Na moral, mano Mentira É mentira Eu guardo o dia pra comprar um projetor de tela Que preste, Danzo Projetor de tela? Ô, é verdade Boa Aí, rapaziada Já era, mano Quem falou isso? Eu vou pagar um salve Cadê ele, mano? Você pode comprar o Power Mirror, fi 150 pau, vitalício Ô Ih, aí fechou, mano Na moral Se cair número ímpar Mirror Se cair número par É... Madara 3, 2, 1 E... Já era Sai par Agora trollagem Sai o ímpar Ah, não Ah, mano Melhor de três Vai Quem ganhar aqui ganhou agora, hein 2, 3 E... Sai ímpar Sai ímpar Melhor de três Aí, ó Agora não é comprar o Power Mirror E finaliza lá e vai dormir Não Pô, vocês me perdoam Pelo Salmo Não sei que a galera quer ver Salmo e tal Eu também quero Obviamente Nossa, eu fiz cagado aqui É, eu também quero Com certeza Mas eu... Minha última ajuda Que vem ao Catum do Madara Mandou uma 1500 bit, velho Minha última ajuda Que vem ao Catum do Madara Bora Nossa, o Jason Soltz falando aí Olha aqui, ó Fiz se te faz mais feliz Tentar uma carta só Vai, mas é difícil Embora tu já tenta tudo do jogo E isso é algo trivial Que não vale 300 pontos Exatamente 10 bit é tudo que tem no KKK Boa sorte Raposão, que isso, mano? Mestre Que isso aí, mestre Nossa, pode ficar de boa, mano Olha o louco Vão lá, né? Rapaziada É uma mil e nove no bit, mano Mais um presente moldado por vocês Aqui, ó Olha isso aí, mano Eu queria colocar na minha conta Mas eu não vou ser feliz Fazendo isso Te ajudando Espero que você consiga Que venha a Mateira Azul TV Obrigado, velho Obrigado, velho Cara, obrigado, hein? O Jason Pedrão A galera Todo mundo Tô aí hoje Felipão Silva Também Iago Cara, Steelen Rapaziada Do Drago Do Drago Aquela hora 20 chaves Esse também É verdade Já ajuda também Jason Nossa Vamos lá, velho Boa sorte Que venha, Katon Tomara Tomara, bora Cara, se não vir um Katon Ficar muito triste, velho Nossa, meu Deus do céu Ficar muito triste, cara Te desejo toda a sorte do mundo Seja, Felipe Obrigado, cara Se comprar uma Dara Vai tirar outra ult dele E duas quatro estrelas Ó Ó, vamos ver, hein? Matheus, já foi, cara Agora, já foi, mano Nossa, vamos lá Lá vamos nós de novo, né, mano Na luta Ô, Nerizinho Obrigado, cara Obrigado pela boa sorte aí Beleza? Salve pro vídeo, Kafa Nossa, meu Deus do céu Ah, não, velho Nossa, mano Começou bem, Breakdown Cara, não tô acreditando, velho Eu não tô crendo, velho Eu também Vamos lá Vem com a terceira Pelo amor de Deus Vem pra nós, cara Ô Mandarinha Vem pra nós, mano Nossa, vou ter que tomar mate agora Não, amor Ah, gente Foi tarde, cara Eu não consegui jogar os 10 tickets Boa sorte, Danz Obrigado Quem falou Danz vai tomar pan É, o mestre Yuri Lima Obrigado aí pelo superchef Teve outra pessoa também Que foi o Itachi apenas Meu Deus Vem com a Thun, velho Ô, vem com a Thun, pelo amor Ô Ah Nossa, eu não durmo hoje, eu acho, velho Obrigado, Matheus Manda sorte, Felipe É nóis Felipe News Por favor, cara Rapaz, eu manda sorte Agora o Madara vem A hora é agora Tem que vir, velho Vai, vem Não Não sei o que eu quero, não, velho Não sei o que eu quero, não, mano Pelo amor de Deus Vem essa porcaria, cara Boa, vai, vai Não Não De novo essa carta, não, velho Não, 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 não Por favor Não, velho Cara, ô Meu Deus do céu Que rapaz Nossa, mano Que jogo lixo Ô, que jogo podre, velho Que que é isso aqui, mano Ô, garante uma porcaria pra nós, velho F Mirror F Mirror Ô, era pra Era pra ir Mirror, velho Meu Deus Mas tá bom, cara Ficar chorando que não vai adiantar nada Ficar com a mão de boa, né, mano Cara, na moral Galera, lembra eu de fazer isso mais, mano Ô, Jayzão Ô, Jayzão Jayzão, quando eu quiser fazer isso Você me lembra, por favor Você barra eu, mano Fih, pelo amor Não deixa eu fazer isso aqui mais, não, velho Faz as contas aí Falta quanto para o Mirror Vou completar pra você Não, não Não, não Não, não Pra completar não Pra ficar de boa, mestre Que isso aí, mano Pra ficar suave E que isso Querem completar o Mirror Não, mestre O Mirror Não, mas Não, acho que quase deu já aí Pra ficar de boa, mano Que a coisa, né Pega o mil mesmo assim Não tá errado, não Não dá um jeito, velho Dá pra você ver que porcaria, velho Meu Deus do céu, velho Ai, elas não queria essa Eu não queria essa França Teimoso Vamos Tchau